E aí aventureiros, nós estamos começando uma aventura muito legal por Minas Gerais E eu acho que vai ser da hora aqui ter um mirante, deixa eu ver No caminho de Piquete a Delfim Moreira, Piquete pertence ao estado de São Paulo E Delfim Moreira pertence ao estado de Minas Gerais E hoje eu estou com a blogueira mais top, Tati por aí, segue ela Gente, vou deixar o Instagram dela aí, Jana, minha irmã Jana Magrinelli Minha tia Anitta e minha prima Bruna E é isso aí, e olha a vista, que linda É gente, aqui ó, buraqueira, hein E olha o que nós faz, nós senta aqui, ó Chegamos aqui no festival de inverno de Delfim Moreira aqui no estado de Minas Gerais, gente Olha só que lindinho essa recepção Eu amei Sensacional Olha só que legal aqui no festival Várias coisas de comer, artesanato E aqui nós estamos, ó, na Praça Sebastião Rodrigues Ferreira Eu amei conhecer essa pracinha, fica bem em frente à catedral, né E aí, galerinha Nós estamos na cidade de Delfim Moreira, em Minas Gerais Uma cidade que tem o sino Que toca sino, gente Muito legal No interior de Minas Gerais E a gente está fazendo esse passeio Muito legal e muito proveitoso E vocês vão curtir um pouquinho do interior de Minas Gerais Quanto um pouquinho da história aqui de Delfim? Isso, eu nasci aqui em Delfim Moreira Eu sou acostumado com a turma toda Ah, é? Eu não aceitoi me dar Aí, ó, ele me emprestou o chapéu, gente, ó E nós só tem cavalo bom Só tem cavalo bom? Ih, uh, boiadeiro E fia bonita E fia bonita É, e como que é o seu nome? Fala lá Eu, César Ali, olha ali César, lá lá César Aí, ó Aí, ó Nossa, Larissa Larissa, socorro É o negócio da minha cabeça É, olha lá É galopeira É galopeira Então, vocês são Eu sou de Guaratinga, tá? Ela de Assis Sou de Assis Eu tenho parente pra tudo Eu sou o Zé, pra outro lado Ah, é? Obrigada pelo chapéu, viu? E nós estamos aqui na pracinha central de Delfim Moreira Uma praça muito bonitinha Muito bem conservada Limpinha E o povo de Minas, gente É super carinhoso Super legal O César já chegou conversando com a gente Já emprestando chapéu Pra tirar foto E é isso aí, gente Viva a cultura Viva as amizades que a gente faz No meio das viagens E é isso E a gente veio conhecer esse espaço muito bonitinho Olha só É uma loja de roupa Mas é no estilo Bem rústico Olha que bonito Olha só que lindinho Aqui também tem um espaço café Qual que é o nome aqui do espaço? Roça Malta Gente, muito lindo Você é a? Marielle Marielle Que nos recebeu muito bem aqui Olha só que legal E aqui em Delfim Moreira A gente está conhecendo uma loja super legal Muito linda Com espaço Com designer Maravilhoso E eu vou mostrar pra vocês Que aqui dentro dessa loja A gente tem a divina esmalteria Com a Thaís Araújo É isso, né Thaís? Está realizada aqui no espaço Marielle Assis E a gente está aqui Assim, um ambiente gostoso Aconchegante Muito bom Venha conhecer Aventureiros Eu continuo aqui na loja Marielle Assis E ela vai falar sobre dica de hospedagem Aqui de Delfim Moreira Então se você vier fazer trilha Está passando por aqui Por Minas Gerais Ouça essa dica Porque vale a pena Aqui em Delfim Moreira Uma das opções que tem de hospedagem É o Hotel Serra Bonita Ele fica a 12 quilômetros da cidade A uns 20 minutos mais ou menos da cidade Para uma estrada de terra E ele tem a opção de hospedagem São 10 chalés Com decoração rústica Bastante conforto Lençol térmico Para ficar quentinho Lareira A comida mineira Restaurante também Se você quiser passar o dia lá E almoçar É só ligar antes Reservar Pelo índice do hotel Você consegue também fazer a reserva E pode passar o dia lá Almoçar Começa a comida mineira aí Tem a fazenda também Nós temos o Aras de Quarto de Milha lá Você pode Tem passeio a cavalo Você pode agendar o passeio E a vista de lá Dá direto para os marins É uma vista muito bonita Fica bem no alto Aqui da Serra da Mantiqueira 1600 metros mais ou menos de altitude E sem falar que o Pico dos Marins Também é um lugar super atrativo Então se você for para lá Olha a dica Você tem a vista do Pico dos Marins É isso? De todos os lados você tem essa vista É isso aí gente Música 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 Música